Existem 6 tipos de depressão. Cada uma delas exige um cuidado diferente. Elas são, primeiro, depressão maior. Esse tipo de depressão mais comum inclui sintomas como tristeza, angústia, desânimo, culpa, alteração no sono, no apetite, na concentração e na libido, que persistem por pelo menos 14 dias consecutivos. Segunda, depressão distímica. Esse tipo de depressão tem sintomas mais leves e persiste em 2 anos ou mais. A pessoa com esse tipo de depressão acostuma-se e aprende a conviver com a melacolia. E, mesmo com os prejuízos, ela não busca ajuda, fazendo seu quadro ficar mais grave. 3. Depressão atípica. Esse tipo de depressão faz a pessoa ficar mais sensível e irritada, com excesso de sono, além de aumento no apetite. 4. Depressão psicótica. Esse tipo de depressão é rara e tem sintomas como delírios de perseguição ou uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, fazendo com que o paciente misture fantasia com realidade. O paciente pode também ter a escuta alucinatória, que é o fenômeno de ouvir vozes físicas ou mentalmente. 5. Depressão mista. Esse tipo de depressão mistura os sintomas ansiosos e depressivos na mesma intensidade. A pessoa tem pensamentos acelerados, irritabilidade e comportamentos compulsivos por compras, comida ou outras formas de reações compulsórias, principalmente com outras pessoas. 6. Depressão melancólica. Esse tipo de depressão tem sintomas piores pela manhã, melhorando no decorrer do dia. Existem pioras também no inverno. As pessoas com esse tipo de depressão tem traços marcantes de melancolia, tristeza e falta de energia que se agrave, precisando de apoio individual. 7. Depressão tem cura. Se você notar que tem alguns desses sintomas, me procure e vamos conversar sobre. TEM. TEM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho